Sempre me perguntam como é que eu faço para controlar os meus investimentos. Como é que faz para calcular o preço médio? Como é que faz para controlar os proventos? Como é que faz para saber se você está ganhando dinheiro? Se você está tendo uma evolução patrimonial? No início eu fazia todos os registros num caderno, isso mesmo, num caderno. Depois eu comecei a usar uma planilha do Excel e agora tem uma ferramenta moderna que eu vou compartilhar com vocês. Então você vai aprender uma forma muito simples de você controlar os seus investimentos, uma forma muito simples de você registrar os seus ganhos, calcular preço médio, uma ferramenta excelente. Estou utilizando e eu recomendo. A gente vai falar sobre a Holder Plus. Então agora você vai ver a Holder Plus, como é que você faz então para se cadastrar na Holder Plus. É uma forma de você controlar os seus investimentos. Vou deixar esse link para você aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Acho que vou deixar no primeiro comentário também e na descrição. Basta você clicar aqui no link da Holder Plus e esperar abrir a página. Bom, abriu então a página da Holder Plus, aqui a página inicial. E ele já de cara já fala que a melhor maneira de acompanhar seu patrimônio é aqui. Então se você não tem cadastro na Holder Plus é muito fácil. Tem a versão gratuita e a versão premium. Aí você pode escolher aí se cadastrar na versão gratuita e depois se gostar pode mudar para outra versão. Clica em cadastre-se. Aí vai aparecer lá para você colocar o seu e-mail, seu nome, seu e-mail. Você vai criar uma senha, confirma a sua senha, li e aceita os termos de uso e privacidade e clica em registrar. Depois que você já registrou, você terá aqui outra página. Bem-vindo, entre para controlar seus investimentos. Coloca seu e-mail, sua senha cadastrada e depois você faz o login. Dentro da área logada, você vai ter a sua carteira de investimento. E tem várias funcionalidades aqui, as carteiras de investimento. Olha só a versão premium, mas também tem a versão gratuita. Então aí você vai ter acesso aos seus extratos. Aqui dentro da área de extratos, olha só, temos as transações, os proventos e eventos. Dentro de transações, olha só, aqui tem uma transação. Aqui tem outra, essa aqui é a Ambev. Vamos clicar numa aqui para você ver. Deixa eu escolher uma aqui para você. Aqui, essa transação de compra de BB Seguridade. Vamos clicar para você dar uma olhadinha. Aqui foi uma movimentação feita. Foi uma compra. Foi feita no dia 9 de 6 de 2021 com preço unitário. Quantidade 6, preço unitário 24, 25. E aqui foi registrado esta movimentação de compra. Se fosse de venda, aí você teria que colocar venda. Olha só, tem subscrição, follow-on, dividendo, juros subcapital próprio, bonificação, grupamento. Então é bem versátil. Tem várias funcionalidades aqui dentro da plataforma. Dentro da plataforma também temos a carteira. Muito interessante aqui essa carteira. Olha só, dentro da carteira temos aqui um valor investido, um valor patrimonial e um resultado. Por exemplo, aqui temos um ganho de R$11.407,69. Uma rentabilidade aqui de 24%. Então está boa essa evolução patrimonial. Você pode ver aqui a evolução patrimonial de 2019. Foi subindo. Temos uma divisão atual de carteira. Temos aqui ações. Temos aqui stocks, ações americanas. Aqui temos fundos imobiliários. Aqui já é uma caixa. Aqui outra caixa dos Estados Unidos. Rates. E aqui criptomoeda, 1,17%. Um resumo que eu acho bem interessante. Aqui o preço médio. Olha só, ele te dá o preço médio. Por exemplo, aqui na Ambev. Tem aqui proventos recebidos de Ambev, valor investido. O preço médio, preço atual. E o resultado aqui na Ambev tem uma valorização de 28,95%. Muito interessante isso aí. Vamos ver rentabilidade agora. Aqui temos a rentabilidade então. Total de rentabilidade 24%. No período 15,60%. Temos um gráfico aqui embaixo também. O gráfico para você acompanhar da sua carteira. A rentabilidade tabelada. Várias funcionalidades. Se você quiser fazer um rebalanceamento também tem essa aba aqui. Olha só, você pode rebalancear esta carteira que está dividida em ações, fundos imobiliários, ações americanas, que são as stocks, caixa, rates, caixa dos Estados Unidos. Aqui é uma caixa brasileira, caixa americana e um pouco de criptomoeda. Então aqui você faria a sua divisão de rebalanceamento, controle ideal, atual e o ideal. Para você saber aí se você está seguindo as suas métricas, os seus objetivos. Também temos aqui a aba de ativos. Você pode lançar então, bem interessante, essa funcionalidade. Se fosse fundo imobiliário também tem aqui. Olha só, fundo imobiliário esse aqui. BCFF11, uma rentabilidade também aqui agora negativa. Mas tem um outro aqui com rentabilidade positiva de 9%. A cotação dela, R$123. Outro fundo imobiliário aqui, bem interessante. E aqui temos a aba de proventos também para você cadastrar os seus proventos. Olha só, então aqui tem os proventos. Você consegue fazer um acompanhamento aqui do que foi pago. Você registra na sua carteira o que você recebeu de dividendos. Por exemplo, aqui o ativo Ambev tem aqui um provento de dezembro de 2019 de R$4,17. E aí você vai registrando e acompanhando. Muito legal isso aqui também. Você consegue ter uma noção se está conseguindo evoluir no patrimônio e no recebimento de dividendos. Voltando então para a carteira. Olha só a evolução patrimonial pelo gráfico. Batendo o olho você já sabe que está evoluindo. Divisão atual da carteira. Você consegue acompanhar várias funcionalidades da Holder Plus. Vou deixar então o link aí embaixo. É esse link aqui. Esse link aqui da Holder Plus é só você clicar e registrar lá e começa a acompanhar os seus investimentos. Beleza! Você viu então que é muito fácil se cadastrar, utilizar a versão gratuita e também tem a versão prêmio. Uma forma muito simples de você deixar tudo registrado na hora de você saber a sua evolução, calcular os seus proventos e auxiliar também na declaração de imposto de renda. Aproveite então esta ferramenta disponível inclusive na versão gratuita para facilitar a sua vida. Então vou deixar o link da Holder Plus aqui embaixo na descrição desse vídeo e também primeiro comentário será fixado com o link. Basta clicar, se cadastrar e ter aí o controle da sua vida financeira. Se gostou desse vídeo pode deixar o seu joinha que a gente agradece, compartilha com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.